Na noite deste dia, numa missa especial, às 23 horas, nós nos encontramos para rezar, pedindo a Deus sabedoria, a situação é delicada, a vida é um bem absoluto, queria trazer aos irmãos nesta noite, sobre este tema, algumas ideias. Primeira ideia, acredito que o movimento feminista mundial vibra quando em cada país é decidida a lei do aborto. O último país da América a decidir pela lei do aborto foi a Argentina. Acredito que o movimento feminista mundial vibrou como um troféu. O movimento feminista mundial, reconhecido pela ONU e tem a sua presença nas mais diversas frentes da política internacional, tem como modelo e patrona uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir. Uma mulher inteligente, que era casada com outro filósofo chamado Sartre. Eles faziam parte de um grupo de intelectuais filósofos, dentre eles Rousseau, ou então uma mulher admirável, inteligente. Uma judia chamada Edith Stein, lendo os escritos de uma grande mulher chamada Santa Teresa de Ávila, se converte a Jesus Cristo. Nós estamos antes da Segunda Guerra Mundial. Simone de Beauvoir, a patrona do movimento feminista mundial, busca a amante do seu marido para ficar com ele. Esta é a mulher modelo do movimento feminista mundial. Não é uma Santa Teresa de Ávila, não é uma irmã doce dos pobres, não é uma Santa Teresinha do Menino Jesus, não é uma Santa Teresa de Ávila. E o movimento internacional feminista representa as senhoras na sociedade mundial. Que vibra, quando em um país é aprovada a lei do aborto. O aborto. Gostaria de lembrar aos senhores a nossa doutrina da fé católica. Nós temos a nossa lei, embora muitas vezes temos ideias contrárias à obediência à rainha das virtudes. Então, para a lei do aborto, a nossa igreja diz, quem está envolvido com o aborto. Seja a mãe, o médico, a enfermeira, o funcionário do hospital, a conselheira, a amiga, qualquer pessoa que estiver envolvida apoiando a situação, excomunhão, excomunhão. A pessoa está, ou as pessoas estão excomunhadas. Quem estiver envolvido com um crime de aborto. Nossa igreja prega misericórdia. E uma pessoa excomunhada, por envolver com uma atitude de aborto, pode novamente sim, voltar à unidade da igreja, no arrependimento e no sacramento. Queria lembrar aos profissionais de saúde, de forma especial aos médicos. Quando eles se formam, como qualquer profissional da nossa sociedade, existe um juramento. Nós, padres, juramos a Deus. Os senhores profissionais juram num código de ética. Para com a sociedade, lembremos o juramento de um médico. O juramento dele é para a saúde, para a cura, para a vida. Aborto não é cura, não é saúde e não é vida. É morte.